Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vim trazer aqui algumas falas muito importantes do presidente Lula e depois eu vou discursar aí um pouquinho do que eu achei que ele falou, então acompanha aqui. Que é, a gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos gerar emprego. E vamos gerar emprego com as pequenas coisas. Nós vamos fazer, sabe, investimento, eu até, depois nós vamos fazer outros reuniões. Eu quero saber o papel dos bancos públicos para alavancar o investimento nesse país para pequenos e médios empreendedores, para cooperativas, para grandes empresários, para os estados que estão com capacidade de endividamento, para a prefeitura que tem capacidade de endividamento. Por que não emprestar dinheiro para essa gente? Não pode ser proibido emprestar dinheiro para você construir um ativo que vai aumentar o patrimônio desse país, que vai melhorar a qualidade de vida do povo. Não dá para a gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não dá para achar que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Então eu, você, outras pessoas que investem, dá valor para o seu dinheiro, guarda seu dinheiro, não é bom. Praticamente ele quis dizer que tem que gastar dinheiro mesmo só assim para você prosperar. Mas é muito legal um governo, um município, estatal, algumas empresas que são ligadas ao governo, elas terem dinheiro em caixa. Realmente elas vão se proteger de várias coisas que podem acontecer. E uma coisa legal seria se ele diminuísse os ministérios, porque os ministérios estão gastando dinheiro a rodo, colocando penduricários, pessoas lá que realmente só estão para receber o dinheirinho no final do mês, e eles não querem prosperidade nenhuma. E também, o legal é não aumentar impostos, que é o que esse governo mais faz aí. E eu vou falar para vocês aqui, vou dar um spoiler. Eu acredito que já já vai vir um novo imposto sobre o PIX. Exatamente, vai vir um novo imposto sobre o PIX. Está tendo muitas conversas aí. Está acontecendo diversos outros impostos, chegando cada vez mais. E você que guarda seu dinheiro, que pensa no futuro, é errado. O legal é gastar mesmo dinheiro, é ter pessoas ali para fazer obras, a Odebrecht fazer obras, né? E a gente sabe para onde vai esse dinheiro de obras total, né? A gente já sabe o que aconteceu no passado, o que pode acontecer no futuro. Então, gente, não caem nesse discurso que tem que investir, que tem que colocar dinheiro, que tem que fazer obra. Porque o ideal mesmo é eles reduzirem a máquina pública e conseguirem fazer obras. Aí sim, mas não querer gastar de qualquer maneira. Porque o que vai acontecer se esse governo... Já está, né, gastando, na verdade. Esse governo já está gastando para caramba. O que vai acontecer com o seu dinheiro? O governo vai ter que imprimir mais dinheiro. E o seu dinheiro vai desvalorizar. Vai perder o seu poder de compra. E quem mais sofre com isso? Quem mais sofre é sempre os mais pobres. Porque quem tem dinheiro está rendendo a Selic ali a 13%. Quem tem dinheiro investe em empresas. Quem tem dinheiro, a pessoa consegue se proteger contra a inflação. A pessoa que não tem dinheiro é a pessoa que acaba sofrendo. Então ele faz um discurso voltado aos pobres, que quer ajudar os pobres. Mas na real, na real é um discurso totalmente vazio. É um discurso que não condiz com as atitudes que esse governo está tomando. Eu vim trazer esse vídeo aqui para você. Deixa aqui embaixo a sua opinião. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal também.